Vocês têm que apoiar a reforma da Previdência de forma mais clara no Congresso Nacional. É importante para o Brasil fazer a reforma da Previdência. Não podem ficar em silêncio. Não podem ter o apoio de um e-mail. Tem que fazer a voz ser ouvida no Congresso Nacional. Porque senão, o que vai acontecer no Brasil é que a minoria ruidosa se sobrepõe à maioria silenciosa. Não pode. Reforma trabalhista. Os empresários têm que ir à Brasília, fazer o corpo a corpo com cada deputado, com cada senador. Comunidades, instituições, o próprio IEE. Não podem ficar apenas nas suas manifestações distantes. Tem que ter estratégia, comportamento, corpo a corpo, para que as boas teses e as boas causas sejam defendidas. Nós temos um governo de transição. Nós temos que apoiar essa transição para que ela seja pacífica e prepare o país, finalmente, para o grande salto de desenvolvimento econômico. E onde há desenvolvimento econômico, há desenvolvimento social, há emprego e há prosperidade. Vocês que correspondem à parcela da maioria silenciosa, gritem, se movimentem, se articulem, usem as redes sociais, usem as suas influências, usem as suas organizações para pressionar positivamente e legitimamente aqueles que podem, no seu voto, ajudar a transformar o Brasil. O país não pode ser uma república sindical, com todo respeito aos sindicatos, inclusive os patronais. Chega! É preciso mudar. É preciso ter a coragem de fazer essa transformação para o Brasil. Então, fica aqui também uma convocação no Fórum da Liberdade, desta terra que aprecia o valor da liberdade, mexam-se, gritem, se mobilizem. Esta mobilização pelo Brasil vai ajudar a defender o país daqueles que, na mentira, ainda têm a cara de pau de dizer que vêm para a salvação. Quem vai salvar o Brasil somos nós, os brasileiros que são de bem e que têm no coração a verdadeira chama de um país. E volto a repetir, o meu país é o país de vocês. É o Brasil verde e amargo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.